40 meses após o lançamento do modelo no país, o Chevrolet Onix atinge a marca de 500 mil unidades no Brasil. Um recorde para a Chevrolet. O Onix conquista mais um marco histórico e se transforma no modelo Chevrolet que mais rápido atingiu a marca de 500 mil unidades produzidas no país. O feito acontece apenas 40 meses após o lançamento do carro no mercado nacional. A unidade emblemática representada por um Onix LTZ e a cerimônia comemorativa contou com a presença de empregados da fábrica da GM em Gravatá e Rio Grande do Sul, onde a Onix é produzida. Lançado no fim de 2012, o Onix revolucionou o mercado por oferecer equipamentos inéditos em sua categoria, como a central multimídia MyLink e a transmissão automática de seis marchas. Como resultado, o Onix foi galgando posições no ranking de vendas até fechar 2015 com o modelo mais vendido do Brasil e da América do Sul. Agora em março, o modelo conquista outro feito histórico, superando o Corsa Hatch com o modelo Chevrolet que mais rápido atingiu a marca de 500 mil unidades produzidas no país. Em todas as versões, a lista de equipamentos de série bastante significativa, com destaque para o painel com velocímetro digital, ar-condicionado, direção hidráulica, aviso sonoro em caso de esquecimento do afivelamento do cinto de segurança, e-bag duplo e freios ABS com EBD. E-bag duplo e freios ABS com EBD.